De um lado para o outro, o jovem Victor demonstrou garra. Na quadra do Centro Esportivo Dr. Nicolino De Luca, o bolão, ele e outros diversos garotos participaram de uma seletiva de basquete masculino, o conhecido Peneirão, com a possibilidade de integrar o time da cidade. O evento ocorreu na manhã deste sábado. Ah, tá bem concorrido, mas se Deus quiser, tem chance. Como começou a sua paixão pelo basquete? Começou em que idade? Por que começou? Começou com nove anos, quando eu estudava lá no SESI, então aí eu fiquei sabendo que tinha basquete, eu me interessei e comecei a treinar. Há poucos metros, na beira da quadra, o treinador Leonel Menezes não despregava os olhos da garotada. Um passe aqui, um lance ali, muito suor. Aproximadamente 150 jovens, divididos por categorias, participaram do Peneirão. A expectativa é grande. Quanto mais novo, maior a chance, porque ele tem mais tempo, realmente se ele tem potencial, ele tem mais tempo para desenvolver esse potencial, a gente consegue absorver mais, então a gente consegue ter uma turma aí com 25 a 30 garotos. Então a chance dele entrar nessa equipe, se ele tiver potencial, é muito grande. O basquete realmente é um esporte muito popular no Brasil, e realmente a gente precisa dar oportunidade para esses meninos que gostam de jogar. Para o gestor da unidade de esportes e lazer de Jundiaí, Luiz Trientini, a ideia é descobrir talentos e dar oportunidades. Ele tem a oportunidade, se não aqui, de continuar nos complexos esportivos, nos seus respectivos clubes, trabalhando, desenvolvendo, eu diria, com o esporte. Que a gente sabe que é um caminho, que é uma ferramenta maravilhosa, você poder estar nesse ambiente.